E agora vamos contar com a participação da rede Band News, a rádio Band News de Porto Alegre, com o Matheus Ferraz. Alô Matheus, bom dia. Bom dia, bom dia presidente. Com o presidente com a onda de processos pedindo revisão nas aposentadorias, a chamada desaposentadoria, as decisões favoráveis do STJ aos contribuintes e ainda o voto favorável ao tema do relator da matéria do STF, o ministro Marco Aurélio Melo. Como o senhor vê o futuro do Instituto inserido nesta nova realidade, presidente? Bom dia, Matheus. Bom dia, aos ouvintes da rádio Band News de Porto Alegre. Na verdade, essa é uma matéria, o julgamento tem um voto apenas. Nós temos a convicção de que este assunto ainda deva ser favorável à Previdência Social, porque os argumentos que nós temos são bastante consistentes sob várias óticas, sob várias perspectivas. E também temos que, uma vez reconhecido o direito da desaposentação, nós temos que ver os desfechos que essa decisão trará, ou os efeitos que ela trará com relação à forma, eventualmente, dos impactos que isso trará. Nós temos uma estimativa inicial de que, se a desaposentação fosse reconhecida na sua plenitude, o INSS imediatamente teria que desembolsar algo em torno de 10 bilhões de reais, que é um impacto de natureza econômica bastante amplo, e isso nós temos que, aí nós vamos ter que sentar depois, se esse julgamento for neste sentido, com a equipe econômica, com o governo, e estudar as formas, eventualmente, que a gente poderia fazer este pagamento. Mas acho que o que vale a pena, às vezes, até esclarecer à sociedade sobre este assunto, é que são vários os aspectos que precisam ser ponderados. O que seria a desaposentação? A desaposentação seria, eu não quero mais estar aposentado, porque eu quero ter um novo benefício, utilizando o período que eu contribuí posterior à aposentadoria. Na perspectiva jurídica, a AGU vem fazendo a defesa do INSS nessa matéria, se eu quero voltar a uma situação anterior, ou seja, eu não quero mais estar aposentado, eu preciso voltar à situação anterior. Para poder voltar à situação anterior, o INSS tem ganho, em muitos casos, em muitos processos, que o segurado aposentado, que quer a desaposentação para fazer um novo, com algum benefício, teria que devolver todos os benefícios que ele já fez, o que ele já recebeu, ou seja, então, se ele esteve aposentado há três anos, há cinco anos, ele teria que devolver esses valores, e aí sim nós faríamos uma nova apuração da renda, ele passaria a ter um novo benefício. E o outro aspecto que é importante, toda a perspectiva desse processo de desaposentação apenas leva em conta as situações específicas em que houvesse algum tipo de vantagem para o segurado, ou seja, a regra da desaposentação teria que, então, ser aplicada para todas as situações. Se a pessoa contribuiu e desaposenta, ela teria que, então, também fazer o recálculo do benefício. Agora, o outro aspecto, talvez o mais importante, mais relevante do ponto de vista da discussão jurídica, é que o sistema atual do regime geral de previdência, ele se desenvolve de um regime de caixa, onde as pessoas ativas contribuem para o pagamento das pessoas já aposentadas ou em gozo de algum benefício temporário. Bom, então, todo mundo que contribui para o sistema, contribui de forma solidária, com caráter universal, para a formação de um único caixa, para pagamento de todos os benefícios. E aí o exemplo, talvez seja o melhor de entender. Alguém que começa a trabalhar hoje, com 19 anos, por exemplo, e sofre um acidente de trabalho e tem uma invalidez permanente, considerando a taxa de sobrevida, essa pessoa, se o homem, vai viver até 73 anos aproximadamente. Então, durante 54 anos, tendo feito uma única contribuição para o sistema e tendo sido vítima de um acidente de trabalho, que tornou a pessoa inválida, durante 54 anos o sistema paga para essa pessoa um benefício, tendo vertido apenas uma contribuição. Ou seja, então, todo mundo, solidariamente, de forma universal, contribui para aquele bolo e garante que aquela pessoa ganhe benefício. Quando eu penso na hipótese que eu estou aposentado e volto a trabalhar e contribuo, e tudo aquilo que eu contribuir, de alguma forma, precisa voltar para mim, eu não estou mais falando de solidariedade, não estou mais falando de universalidade. O que eu estou dizendo é, bom, depois que eu me aposento, se eu contribuo, quero de volta, eu estou começando a falar de um regime de acumulação, ou seja, eu contribuo e tudo que eu contribuo tem que voltar para mim. Então, a gente fica com essa situação complexa, ou seja, o sistema é universal, é solidário, onde todos contribuem para garantir o direito de todos, e, de repente, a desaposentação cria uma situação em que o que eu contribuo só pode voltar para mim. Então, talvez esta seja a questão mais complexa do ponto de vista jurídico, e aí é nisto que nós assentamos a nossa convicção, de que o Supremo Tribunal Federal vai fazer essa leitura de que nós não podemos perder de vista o modelo que está posto, pautado, pela situação em que todos contribuem em favor do pagamento de benefício de todos. Alguma outra pergunta, Matheus? Você está confirmando e reafirmando, presidente, então, o bom senso do contribuinte é esperado pelo INSS? Na verdade, nesta situação específica, agora, nós sabemos, tem um conjunto bastante expressivo de ações judiciais, o INSS tem sido vencido em uma boa parte, mas também tem sido vencedor em uma parte também significativa, mas eu acho que a expectativa nossa agora é fazer com que aguardar que a decisão do Supremo se concretize, o processo tem estado na pauta aí nas últimas semanas, é possível até que venha a ser julgado nesta semana, nós não temos ainda informação concreta disso, e aí depois vamos fazer a avaliação sobre os efeitos, os impactos decorrentes dessa decisão, dentro dos limites que essa decisão for tomada, e aí fazer uma avaliação dentro do Ministério da Previdência, com o governo federal como um todo, para discutir os efeitos da decisão e como, eventualmente, a gente pagaria caso o INSS não tenha sucesso.